E como a gente falou aqui no comecinho, né, Fábio, a gente vai trazer uma entrevista agora para a gente entender o significado desses números do desemprego e da queda da renda do brasileiro. Quem está com a gente na linha agora é Helios Hilberstein, professor sênior da Faculdade de Economia da USP. Boa tarde, professor. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, Adriane. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, professor. Professor, vamos começar falando da renda, que eu acho que é um dado bastante significativo, que embora a taxa de desemprego tenha ficado estável, o dado da renda, ele é bastante significativo porque a gente está fazendo a comparação do primeiro trimestre de 2022 com período similar ao primeiro trimestre de 2021. E a gente está falando de quase 9%, 8,7% de queda da renda do brasileiro, com uma renda média de R$ 2.548. É uma tendência, o que explica isso o brasileiro nessa tentativa de retomada pós-pandemia? Está conseguindo empregos piores, com renda cada vez menor, professor? O pior é que não é isso, Adriana. Nesse trimestre, os empregos que se conseguiu foram melhores. É que o mercado de trabalho tem muitas dimensões, muitos fluxos. Vamos começar com a renda. Essa queda na renda de 9% em um ano, ela não é surpreendente. É uma notícia péssima, terrível, claro. Mas ela não é surpreendente. Por quê? Porque os salários não estão conseguindo se igualar à inflação. E nós tivemos, em números redondos, 10% de inflação nesse último ano. Então, os salários perdem essa corrida. Eles não conseguem chegar perto da variação. Então, hoje, quem ganha algum salário está comprando 10% a menos do que há um ano atrás, por causa da inflação. Então, isso é uma coisa, essa visão de um ano, de longo prazo para trás. Agora, o surpreendente é que, se você olhar para o trimestre, a variação desse trimestre com o último trimestre do ano passado, a renda aumentou. E ela aumentou 1,5%. Se comparar, desculpa te interromper, professor, mas só para ficar claro para mim. Se comparar esse primeiro trimestre de 2022 com o último de 2021, é isso? Exatamente. Aí, nesse caso, houve um aumento de renda. Por isso que o senhor disse que os empregos desse último melhoraram. É na comparação anualizada que a situação está pior. Exatamente. O que aconteceu nesse trimestre? Essa PNAD que foi divulgada hoje, ela tem uma notícia boa, que é essa. Aliás, ela tem duas notícias boas e uma ruim. Essa da renda trimestral ter aumentado. Depois de muito tempo, você vê uma variação positiva. E a outra notícia boa, que aí vai ajudar a gente a entender por que que aumentou, é que a qualidade das ocupações que ainda persistem no mercado de trabalho melhorou. Por que que ela melhorou? Por linhas ruins, né? É que nós temos hoje menos gente trabalhando e quem perdeu o trabalho foram as pessoas que tinham os piores trabalhos. O pessoal por conta própria, o pessoal sem carteira. Esse pessoal perdeu o trabalho. E no lado formal, no lado com carteira, houve um aumento do número de ocupados. Um aumento de quase 500 mil. Então, olha que xadrez complicado que ocorreu. Nós temos hoje menos pessoas trabalhando e mais pessoas fora do mercado de trabalho. Por isso que os economistas que previram uma taxa de desocupação maior para esse trimestre, eles não estavam errados. O que foi surpreendente é que as pessoas, ao invés de perder o trabalho e ficar procurando novo trabalho, elas foram embora. Quer dizer, o desemprego está escondido. E por isso que ele está igual o do trimestre passado. Porque as pessoas saíram do mercado. Então, o pessoal perdeu o trabalho e foi para fora do mercado. Quem ficou e tentou, conseguiu trabalho com carteira. E o salário das pessoas que conseguiram trabalho com carteira é maior. Então, o salário médio cresceu nesse trimestre. Olha que aritmética complicada. Mas deu para entender. E aí que entram os desalentados, não é professor? Quer dizer, a taxa real tem de ser conjunta. Os desempregados mais os desalentados. O problema é que os desalentados, eles escondem um conceito meio subjetivo. É uma pergunta que é feita. Se você tivesse trabalho, se você tivesse uma oportunidade, você aceitaria? Quer dizer, é meio difícil dizer que essa pessoa está realmente desalentada. Eu prefiro comparar a população em idade de trabalho com a população que está trabalhando. E esse indicador ficou pior nesse trimestre. Aí você tem uma medida mais objetiva. Quer dizer, a proporção de pessoas que poderiam ou deveriam estar trabalhando por causa da idade delas, não estão trabalhando e é maior do que há três meses atrás. Então, o resumo aqui é muito ruim. O mercado de trabalho está patinando, ele parou, ele tem uma melhora aparente que está escondida pela fuga das pessoas. As pessoas estão desesperançadas de conseguir uma ocupação. E olha que quem deixou de estar ocupado nesse trimestre não é gente que tinha trabalho com carteira. Não são os informais. As pessoas sem carteira foram mandadas embora. Os contas próprias desistiram do seu ponto de venda, da coisa que estavam fazendo. A situação está muito, muito ruim. E a inflação por cima de tudo isso, óbvio, que é uma coisa muito ruim. E essa taxa de informalidade é muito alta, né, professor? De cerca de 40% da população que poderia estar trabalhando formalmente. É, nós temos, os informais, eles cresceram. Aliás, nesse trimestre a informalidade diminuiu. Mas ainda é muito alta, né? É muito alta. E por que ela diminuiu? Porque os informais foram embora. Eu preferiria que ela não tivesse diminuído e que eles tivessem continuado a trabalhar, mesmo informalmente. É que o informal, já vivendo do plano B, já está difícil também no plano B. É. A taxa de informalidade do Brasil é escandalosa, né? E aí, para entender isso, a gente precisaria de uma tarde inteira para discutir. E também discutir soluções, professor. Seria preciso muito tempo, o nosso tempo está terminando. Mas assim, rapidamente para a gente encerrar, qual o caminho para esse xadrez complicado que o senhor deu uma aula aqui para a gente? Voltar a crescer. Não tem caminho. Não tem outro caminho. Não precisamos voltar a crescer. A gente precisa criar um ambiente em que as empresas, os investidores, os consumidores ganhem confiança, que a gente está numa direção legal. E aí eles vão voltar a investir, principalmente, o que a gente precisa investir em infraestrutura. Porque a infraestrutura cria emprego. Infraestrutura é saneamento básico, é habitação, é estrada, é porto, é aeroporto, é estrada de ferro. Isso precisa ser feito. Agora, o governo está quebrado no Brasil. Ele não tem condo. Sempre foi o governo que puxou esse investimento. Isso acabou. Então, nós precisamos atrair o capital privado e dar confiança para esse capital para voltar a criar infraestrutura. E aí, infraestrutura é injeção na veia do emprego. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar patinando. E esse ano a gente deve ficar assim até chegarem as eleições. E a gente espera que nós façamos escolhas corretas dessa vez. Que surjam opções, boas opções, e que a gente possa escolher um caminho mais promissor para nós. Para a gente não ficar travado nesse tabuleiro. Muito obrigada, professor Helios Hilberstein. Acertei a pronúncia do nome do senhor? Acertou, meus parabéns. Não é fácil. Um bom final de semana para o senhor. Muito obrigada pela participação aqui entre nós. Obrigado para vocês também. Obrigado, professor.